Oi, tá bom aí? Tá. Uhuuu! Deixa não, deixa não, sobe, sobe esse bexiga! Uhuuu! Sobe, sobe, sobe! Que beleza! Perdeu, perdeu, perdeu! Saiu, caiu, caiu. Vai lá, 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 vai lá. Pau, 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 pau. Filma chega lá perto para ver como ficou. Fala ali, pô. Aí, tá bonzinho, ó. Minha ala nem quebrou. Oxe, eu vi ala tão mole, cadê? Quebrou? Quebrou? Que não é, não, passou. Olha aí, galera. Não ficou? A mocha vai chegar. Chega aí, pega aí, pega aí. É, mas é assim, segundo voo, né? É, valeu. Aí, pode parar a filmagem. É assim, né, galera? Aí, para aí.